Olá pessoal, eu sou a professora Célia Borges e eu vou ensinar para vocês hoje como acessar o blog Cieja na Rede, que é o blog do Cieja Butantan, aluna Jéssica Lunes Herculan. Tanto no celular quanto no computador, o blog tem uma aparência semelhante. Esta que vocês estão vendo é a página inicial dele. Eu optei por mostrar pelo celular porque a maioria dos alunos nos informou de que estaria acessando os nossos posts pelo celular, mas quem for acessar pelo computador vai seguir o mesmo caminho. Então o blog ele é um pouco diferente do WhatsApp no sentido em que as coisas vão aparecendo. No WhatsApp, cada postagem nova aparece na parte de baixo. Aqui é o contrário. A postagem mais recente, ela fica na parte de cima da página. E aí se eu quiser ver as postagens anteriores, eu tenho que ir rolando a lista para baixo. Então aqui, grande parte dos posts que vocês receberam pelo WhatsApp já está aqui no blog, desde a atualização cadastral, que foi o nosso primeiro post, solicitando que vocês fizessem a atualização. Bom, mas vamos ver como que a gente faz para acessar o blog. Todos vocês devem ter aí no celular de vocês o aplicativo do Google, que é esse primeiro que está aparecendo aqui. Basta abrir o aplicativo do Google e digitar Cieja na rede e buscar. A primeira página que aparece, olha lá, Cieja na rede blog do Cieja Butantan. Então, essa já é a nossa página. Então, é só clicar nessa, no nome, que está em azul, que é um link para você ir para a página do blog. Clicou. Pronto, estamos no blog. Então, por aqui, dá para vocês verem o Cieja Zap News, desculpa, ouvirem o Cieja Zap News. É só clicar aqui em ouvir no navegador. Os dois programas já estão aqui no blog. Está no ar Cieja Zap News. Por hoje. Algumas atividades já estão lá. Inclusive, os cadernos, trilhas de aprendizagens que vocês vão receber em casa. Estão aqui postados e tem uma explicação de como que vai ser esse recebimento. e por aqui a gente consegue visualizar os cadernos, clicando aqui nesse link. Por aqui, vocês já vão para uma página da Secretaria Municipal de Educação e lá embaixo vocês têm os materiais para o download. A EJA está nos dois últimos links. Educação de Jovens e Adultos 1 e Educação de Jovens e Adultos 2. Educação de Jovens e Adultos 1 corresponde aos módulos 1 e 2. E Educação de Jovens e Adultos 2 aos módulos 3 e 4. Então, basta clicar aqui que vocês conseguem visualizar o material. No outro dia, eu faço um vídeo só para mostrar isso. Então, o blog, a diferença é que vocês não estão vendo aqui na página inicial os comentários, como é no WhatsApp. No WhatsApp, dependendo do tamanho do grupo e do tanto que as pessoas conversam, às vezes, fica muito grande, né? o diálogo e aí fica difícil de você localizar o post. Aqui não. Só estão os posts feitos pela escola. As pessoas podem comentar as postagens. As atividades, por enquanto, pelo menos, não estão sendo feitas para vocês responderem no blog. Mas vocês podem comentar as atividades, ó. Clicando nesse balãozinho azul, vocês podem deixar uma resposta, fazer um comentário. Só que ele não vai aparecer na página inicial. Então, fica mais fácil para vocês localizarem as informações, os posts que vocês precisam. Então, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. entrem lá no blog, podem ver. O blog já tem uns quase dez anos, então tem muito material lá para vocês olharem. Obrigada pela atenção e até a próxima vez. e até a próxima vez.